Zé Luiz Legis, oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o Muito Show pela Rede TV. Quer fazer uma pergunta aí pra todo mundo? Você acredita em superstição, mandinga, essas coisas? Eu vou mostrar pra vocês, não creio em las brujas, espero que ela saia, ela saia. Eu vou mostrar famosos que tem superstição, mandingas. É um top 10 muito especial, tá muito show. Pode rodar. E é só... Oi, pessoal, olha só, nós temos estreia hoje. Você sabe que a natureza sempre surpreende a gente das formas mais espetaculares e curiosas, não é verdade? Por isso, nós vamos mostrar pra vocês as imagens mais fantásticas já registradas pelo homem. É um top 10 natureza espetacular. Você vai adorar, tem animal, tem gente, tem a natureza em fúria. É muito legal, tá muito show. Pode rodar. E aí, gostou? Legal, né, natureza? Semana que vem tem mais, tá? Não perca. Agora, o que tem agora? Chegou a notícia? Chegou a nota. O Tiago trouxe uma aqui, ó. Vai dar o que falar isso aqui também. Artista famoso supera a depressão e diz que vai se casar. Não. Zé, quando eu falo artista famoso... Que grau de famosidade, digamos assim. O Brasil inteiro, Zé Luiz, no Brasil inteiro, todo mundo sabe quem é esse artista. Saiu na rua, sabe quem é. Um dos artistas que mais ganhou dinheiro no Brasil, esse artista, só de um dos carros dele, só pra você ter dimensão de quanto o sujeito é rico, ele paga 50 mil reais de PVA, um carro, um carro, 50 mil de PVA. É um avião. Entendeu? Uma dica. Uma dica é... Acertar. Ele quer casar. Ele quer casar. Quer casar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Gente, você é mais muito... Ah, pegou o que eu tô falando? Ele adora casar. Adora casar. Não, Zé Luiz, vocês não tão entendendo? Vocês não tão entendendo? Você quer dizer o que é o Fábio Júnior? É. É. Cantor famoso, uma carreira de sucesso. Eu acho que eu quero ganhar bem, né, Andressa? Quer casar, tá sempre com uma, com outra. Gente, não é isso, gente. Eu tô falando, o Fábio Júnior, ele fez muito sucesso. Mas essa pessoa que eu tô falando pra vocês... Ó, ó. Ai, mas se fosse o Fábio Júnior, eu não quero. Eu até pensei que ia casar, eu não ia casar, não, Fábio Júnior, não. Ele gosta de loira, viu, Uraque? Ele casou com a Patrícia e o Sabri. O quê? Ele tá muito velho pra mim. Ah, vai, Andressa. Fala de tudo. Ah, vai, Andressa. Você acha que o Fábio Júnior ia dar trela? Você acha que vai cantar? Você acha que vai cantar? Põe a música do Fábio Júnior. Você acha que ele vai cantar no seu ouvidinho? Você acha? Uraque, eles não conhecem a sua capacidade, né? O Fábio Júnior não tá pagando 50 mil de IPVA no carro dele? Não. Agora eu vou falar assim, este cantor é um cantor famoso e gosta de usar calças apertadas. Kiko, dá mais uma dica. Tá, deixa comigo, seu Madruga. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Olha lá. Tira essa música. Vocês estão achando que era o programa do Ratinho? Tira isso aí. Tira. Oh, oh, oh. Quem é o sonoplasta? Tira, pelo amor de... Oh, oh. Oh, oh. Pelo amor de Deus. Música de suspense que eu não quero palhaçada aqui. Entendeu? Música de suspense. Mas eu não quero. Eu vou voltar pra Dubai, tá bom? Eu vou fazer que eu vou voltar pra Dubai. Eu vou fazer, olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês estão achando que eu tô falando bobagem, que eu não tô falando sério? Eu tô falando sério. Por quê? Porque imagina você um cantor muito famoso, um cantor que o público inteiro gosta, um cantor que é bem sucedido na vida pessoal e na vida profissional. Aí ele vê a carreira dele degringolar. Ele quer cantar a música X, o empresário quer que ele cante a música W. Ah, teve isso também. Ele quer se portar... A diferença na carreira. Por isso que ele roubeu com os empresários. Aí você vai falar, ele pagou a multa, eles fizeram um negócio e aí ficou bom pra este cantor e ficou bom pro empresário. Mas assim, quando se rompe a carreira, evidente que o cara entra em depressão. Porque você imagina, qual o sonho de todo artista? Fazer sucesso, ser bem sucedido. Quando você tá no auge da sua carreira, o que você quer? Mais sucesso. Ele queria parar. Aí ele pensou em largar tudo e falou, ó, vocês querem meus dinheiros, vocês querem meus carros, vocês querem minhas carros. Olha, pode ficar que eu não quero mais. Aí evidentemente que a família tem um papel muito importante nessa hora, porque os verdadeiros amigos estão na família. Não pode confiar em todo mundo, né? Mas a família geralmente é um pilar que você, né? Pai, mãe, você vai buscar aquele auxílio. E aí aconselharam ele, o que que tá acontecendo? Por que que a música não te move? O que que você precisa pra ser feliz? Ele falou, preciso eu tocar minha carreira. Então ele rompeu com o empresário. E aí deu a volta por cima nessa metade. Mas daí você não tem autonomia? Então você falou, nós estamos relatando, um problema que ele teve. Ou seja, ele superou já isso, ele ficou com a carreira normal. Já superou. Tá tocando a carreira. Tá tocando a carreira. Mas esse cantor, você quer uma dica? Dica das boas. Esse cantor fumava, a voz dele estava ficando ruim, ele decidiu parar de fumar e foi esse o estímulo que ele precisava pra dar a volta por cima. Olha, já tô pensando, pensa você aí em casa, nós vamos pra um break rapidinho e voltamos já já. Olha lá, olha lá. Eu acho que eu sei. Você acha que você sabe? Então vai. Se você acha que sabe, eu desafio você a falar pra todo o Brasil quem esse cantor que passou por décimos lucrados. Quem passou por momentos muito ruins e parece que tá superando é o Hudson. Boa, Zé. Hudson. Fui bem. Zé Luiz. Fui bem. Se você tivesse acertado, tiraria 10 com louvor. E agora eu vou te falar de um produto que vai te ajudar, gente, a perder peso. Sbel. Olha, o Sbel já é um sucesso nos Estados Unidos graças a sua forma inovadora. Por quê? Ele contém o óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O famoso óleo de coco, que ajuda o intestino a funcionar melhor. E também o cromo, que é um auxiliar pra diminuir aquela vontade, sabe? De comer doce. Dá uma olhadinha nesse VT. Chegou o Sbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Sbel. Conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Viu só? Com a ajuda do Sbel, gente, logo, logo, você vai estar mostrando a diferença. Então corre e peça hoje mesmo o seu Sbel, com venda exclusiva na Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com.br ou ligue pra 0 operadora 11 5591466. A Ultrafarma, ela entrega o Sbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Esse cara é sucesso mesmo. O papo, uma atrás da outra. E o que tem de mulher que quer ficar com ele? Ah, então eu sei quem é. Olha lá, olha lá. Aí, agora vai, PhD. Lucas Louco que tá fazendo sucesso, caralho. Boa! O seu selfizinho no espelho. O Lucas Louco. No mozão. O Lucas Louco fuma, André Soraka? Ah, não sei. Você sabe se ele fuma, de repente ele fumava escondidas? Não, o Lucas Louco é geração saúde, é fortão, o abdômen trincado. O negócio dele é whey protein. Ele não fumava, mas esse cantor também é sarado. Esse cantor é sarado. Geração saúde. Geração saúde. Embora, cigarrinho. Embora fumava. Tá. Mas ele nunca apareceu em foto assim que dava pra ver alguma coisa. Cristiano Araújo. Cristiano Araújo, Iris. Pode ser, pode ser. Nós não vamos revelar agora, mas eu acho que a Iris tá chegando lá. Nós vamos pra um break rapidinho e já já a gente volta. Eu acho. Estamos de volta e a Iris falou uma boa aqui. Fala aqui o que você falou, repete. O Marrone, ele andou em depressão uma época. Mas você falou antes o outro. O Cristiano Araújo. Você quer decidir? Cristiano Araújo ou o Marrone? É uma chance só, filha. É Cristiano Araújo ou é Marrone? Quem você acha? Cristiano Araújo. Tá, tudo bem. Serrou as duas. Porque olha que a Iris não tem mesmo jeito. Ó, a história é a seguinte. Eu tô falando do Gustavo Lima, gente. Que ele bate nada. Gustavo Lima e você? É, ele deu uma sumida mesmo, né? Deu uma sumida. Deu um tempinho, eu lembro disso. Aí, acho que alguém falou desse problema com um empresário. Acho que foi você. Então, aí o que que acontece? O Gustavo Lima tava vivendo um verdadeiro drama. Ele, inclusive, decidiu, num dos shows dele, falar assim, eu quero parar. E naquele momento ninguém entendeu por que o Gustavo Lima queria parar. Um sertanejo que as pessoas gostam, faz sucesso, muito dinheiro ele ganha, tá investindo em gado, tem uma namorada bonita. Aí, fala, mas por que que o Gustavo Lima tá entrando nessa? O norte dele, a carreira, tudo que é que ele almejava, falaram pra ele, Gustavo, é pra ir pra esquerda. Ele falou, mãe, eu quero ir pra direita. Você é o contrário de água, esquerda ou direita, é que você pode ir pra esquerda, com a esquerda, com a direita. Vocês de casa, hein? Sente suas pernas cansadas? Ih, olha, pernas cansadas. Causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então, minha gente, olha, fique atento a esses sinais. E cuide das suas pernas com creme vássier. O creme vássier, ele vai auxiliar no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e ainda vai tirar aquela sensação de incômodo, né? Ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhada. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o vássier, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vássier reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Vássier, auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vássier creme, combate o mal-estar causado pelas varizes. Acesse o site, viu? Ultrafarma.com.br Ou ligue para 0 operadora 11 5591466 para adquirir o seu. Ah, a Ultrafarma, ela entregue em todo o Brasil. Vássier, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. O que que acontece? O Gustavo Lima, ele na verdade, ele estava querendo tomar as rédeas da carreira dele. Ele recuperou tudo isso. Está bem agora. Não está mais com problema. Não, não está. Quer casar ano que vem. E agora, Zé Luiz, Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Boa sorte para você. Gustavo superou tudo. É por aí mesmo, né? Para rever o nosso programa, é só entrar em redetv.com.br barra muito show. Com prazer, Zé Luiz diz, beijo grande. Tchau, gente.